Olá, bom dia para você. Eu sou Mara Kenupi. Hoje é sexta-feira, 15 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Policiamento reforçado e mais fiscalização para reduzir os acidentes nas estradas. É a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. Brasil passa a presidência do BRICS para a Rússia. Na declaração final do encontro, os cinco países se comprometeram com o desenvolvimento equilibrado e inclusivo do grupo. E veja também, dinheiro extra chegando. Receita Federal deposita na segunda-feira o sexto lote de restituição do imposto de renda. Fica com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Feriado prolongado e muita gente aproveita para pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial para garantir a segurança dos motoristas. A repórter Luciana Colares de Holanda está em uma das saídas aqui de Brasília e conversa com a gente agora. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil nessa sexta-feira de feriado. É isso mesmo. Eu estou aqui na BR-040, saída do Distrito Federal para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, o fluxo é bem intenso. A Polícia Rodoviária Federal já deu início à operação especial do feriado de Proclamação da República. As rodovias de todo o país vão ter policiamento extra e mais fiscalização para evitar os acidentes. E essa operação especial vai até o próximo domingo. O tráfego de caminhões e veículos pesados vai ser interrompido em alguns momentos. E olha como ainda tem muita gente pegando a estrada agora, né? Ainda está cedo. Vale lembrar de algumas regrinhas, né? Fazer revisão no carro, usar cinto de segurança, não fazer ultrapassagens perigosas e não misturar álcool e direção. E a gente vai ver mais detalhes agora na reportagem de Mariana Jungmann. Fim de semana prolongado, família se preparando para pegar a estrada. O Rodrigo até pegou o carro do pai emprestado porque não tinha feito a revisão no dele. No caminho de Brasília a Uberlândia, em Minas Gerais, ele sabe que a atenção tem que ser redobrada. Na estrada eu fico mais preocupado assim porque a gente não tem que dirigir só pela gente, né? Também tem os outros que vêm no caminho contrário, né? Então a gente fica bem intenso em relação a isso, né? Não é só o nosso cuidado que vale, né? A gente tem que ficar prestando atenção no que os outros vão fazer também, né? No ano passado foram 243 acidentes graves com 74 mortes durante o feriado de Proclamação da República. Apesar de ainda altos, os números vêm caindo ao longo dos últimos anos graças a ações de prevenção e educação no trânsito. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal limitou os horários de circulação de carretas e caminhões cegonha durante o feriado. E para ter mais segurança na viagem é importante não se esquecer de fazer a revisão de pneus, limpadores de para-brisa e luzes do veículo, manter os faróis baixos acesos em todo o percurso e levar crianças de até 7 anos e meio em bebês conforto, cadeirinhas ou assentos de elevação. O motorista, ele deve procurar dirigir com paciência, sair antecipadamente, porque o trânsito estará pesado e mais lento. Atenção nas chuvas, reduzindo a velocidade, se pegar um período com chuva. E atenção também aos seus equipamentos obrigatórios. Olha, e a gente segue agora até São Paulo, porque o repórter Pablo Mundim tem informações sobre a movimentação nos principais aeroportos do país. Bom dia, Pablo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O movimento aqui no aeroporto de Congonhas, o segundo maior do país, já está intenso. A previsão é que cerca de 450 mil passageiros passem por aqui durante o feriado. Ao todo, são esperados 1 milhão e 400 mil passageiros nos 47 aeroportos administrados pela Infraero durante esse feriadão. São 11 mil e 300 operações de pousos e decolagens, 8% a mais que no mesmo período do ano passado. E com tantos passageiros, vale lembrar algumas dicas para não estragar a viagem. Para voos nacionais, é permitido despachar bagagens com até 23 quilos. Bagagens de mão devem ter até 10 quilos, 50 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de comprimento. Aí, chegue com no mínimo uma hora de antecedência no voo no aeroporto. Com essas dicas, é só aproveitar a viagem. Um bom feriado para todos. Volto com você, Mara. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom, e nesse feriado prolongado, movimentação intensa também nas rodoviárias. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Mara. Bom dia. Mais de 220 mil passageiros devem passar aqui pela rodoviária do Rio de Janeiro neste feriadão, que é o último feriado prolongado antes do Natal e aí muita gente aproveitou para viajar mesmo com chuva. Foram disponibilizados 1.700 ônibus extras para dar conta da demanda e, ao que parece, todos vão estar cheios. A procura é grande para regiões turísticas do Estado, entre elas a região dos lagos e a região serrana, além das cidades do interior de Minas e São Paulo. Não custa lembrar as recomendações de sempre. Cuidado com os menores durante a viagem. A partir de 12 anos, é preciso estar com a carteira de identidade original. Crianças menores de 12 anos devem ter autorização do juizado de menores se não estiverem acompanhadas dos dois pais. E também que se dê preferência ao transporte regulamentado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mara. Obrigada, Tiago. E na 11ª cúpula do BRICS, o Brasil entregou a presidência temporária do bloco para a Rússia. Os participantes também assinaram uma declaração conjunta em que se comprometem com o desenvolvimento equilibrado e inclusivo. É a declaração de Brasília. A tradicional foto de família foi o primeiro compromisso deste segundo dia de cúpula. Depois dela, os líderes entraram para uma sessão fechada. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro abriu a sessão plenária com um discurso de 12 minutos. Ele começou destacando a importância do BRICS no cenário mundial e o trabalho do Brasil na presidência do grupo neste último ano. Demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Jair Bolsonaro destacou a política externa brasileira que, segundo ele, tem os olhos postos no mundo, mas um olhar especial para o Brasil. E também falou sobre as ações que o Brasil vem desenvolvendo, como os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, tudo em sintonia com as necessidades da população. Durante a cúpula, a presidência do bloco foi repassada a Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele defendeu uma agenda compartilhada e o combate ao crime transnacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também destacou o combate aos crimes, em especial ao terrorismo. Xi Jinping, líder da China, destacou que é preciso fomentar um ambiente de segurança, paz e estabilidade. E Siril Ramaphosa, da África do Sul, disse que a África, como um todo, está pronta para criar uma área de livre comércio. O resultado desses dois dias de cúpula foi a Declaração de Brasília, que foi assinada nesta quinta-feira. O documento conta com 73 pontos, entre eles, necessidade de fortalecer e reformar órgãos, como a ONU e seu Conselho de Segurança, a OMC e o FMI, tornando-os mais democráticos e representativos. Reafirmação do compromisso com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030, apoio a iniciativas que proíbam o uso de armas bacteriológicas e químicas e ao combate ao terrorismo. Outro ponto abordado pelo documento, e que também foi destacado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi a atuação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai ter um escritório em São Paulo, o que, segundo ele, vai ampliar os negócios no país. O Brasil espera que a próxima entrada em operação do escritório regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país. Dinheiro extra chegando. A Receita Federal libera, na segunda-feira, o pagamento do sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. O crédito bancário soma R$ 2,1 bilhões e será pago a mais de 1,3 milhão de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Feriado prolongado. Será que São Pedro vai colaborar? Vamos, então, ao nosso mapa. Bom, em Manaus, a gente tem pancadas de chuva. Em São Luís, temos chuva à tarde. Em Campo Grande, chuva isolada. Em Vitória, tempo nublado. E em Porto Alegre, tempo parcialmente nublado. Vamos agora às temperaturas. Bom, nós separamos aqui. Brasília, mínima de 19, máxima de 29 graus. Em São Paulo, mínima de 20, máxima de 25 graus. Em Salvador, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou e fortaleceu o programa Forças no Esporte, o Profesp. Com a medida, o programa vai passar a atender um total de 40 mil jovens e crianças de baixa renda por meio de ações integradas entre os Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Educação e da Mulher. As modalidades aqui são muitas. Basquete, tênis, futebol e vôlei. Até pouco tempo atrás, essas crianças só assistiam esses jogos pela TV. Agora, aprendem a praticar o esporte. E fazem tudo isso com muito prazer. O que você mais gosta daqui? É de tudo. Não tem nada que eu não goste mais do que a outra coisa. É muito legal. Eu gosto dos esportes. Os professores são muito legais também. Eu gosto. As atividades fazem parte do programa Forças no Esporte, o Profesp. Por ser realizada em uma unidade militar, a intenção também é desenvolver o civismo, a moral e a inclusão social no turno oposto ao das aulas da escola. O programa atende hoje cerca de 30 mil crianças e jovens em todo o país. Só no Distrito Federal, são quase 2 mil estudantes que fazem atividades nos centros esportivos da Marinha, Exército e Força Aérea. Aqui na estação de rádio da Marinha, o programa contempla 200 crianças com idades entre 6 e 11 anos. Para as crianças nessa faixa etária, a gente faz a iniciação a vários desportos. Nós trabalhamos também a aula de música com as crianças, expressividade, comunicação, tudo visando a gente ter um desenvolvimento integral das crianças. Aqui no Clube do Rocha, são oferecidas 18 oficinas. O projeto também atende 57 crianças especiais. Essas crianças participam do projeto sem nenhuma discriminação, são crianças portadoras de necessidades especiais, mas eles ficam na posição de inclusivo. O governo federal fortaleceu o Profesp com um aumento no número de atendimentos. Serão mais de 10 mil vagas para jovens e crianças de baixa renda em todo o país. E para participar do projeto, a condição é que o jovem esteja matriculado em uma escola da rede pública. É um programa que visa, de uma forma direta, fortalecer o espírito cidadão e, indiretamente, fortalecer a soberania nacional. E olha, uma última informação para você que nos acompanha todos os dias. Nas próximas duas semanas, todas as transmissões ao vivo, o Brasil em dia e os boletins do governo agora, vão ser feitos da nossa redação. É que esse estúdio aqui vai passar por uma reforma e vai voltar de cara nova no dia 2 de dezembro, junto com a programação de verão da TV Brasil. Então, aguarde as novidades. O Brasil em dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótimo feriado, excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.